Eu não sei se eu vou saber todo o conteúdo, eu não sei se eu vou chegar na prova e vou conseguir lembrar dos conteúdos, né? Então o aluno tem muito esse medo, tá? Ele tem muito esse medo, pô, não sei se eu vou saber o conteúdo, não sei se eu vou chegar lá no dia da prova e vou saber o conteúdo, tá? E geralmente isso, pessoal, é um reflexo o quê? Da curva do esquecimento, anota aí, curva do esquecimento. O americano chama de forgetting curve, curva do esquecimento. O que acontece? Você estuda o conteúdo, você tem contato com aquele conteúdo, você vê aquele conteúdo e depois você vai esquecendo o conteúdo. Você vai esquecendo o conteúdo, esquecendo o conteúdo, esquecendo o conteúdo, né? E aí isso vai gerando mais medo ainda, pô, eu já nem lembro do conteúdo, eu não consigo memorizar os conteúdos, né? Aí vai gerando esse medo de não saber tudo, tá? Então acontece, esse medo ele vem por quê? Por causa do esquecimento. Então o aluno, ele esquece o conteúdo, ele, pô, no dia da prova eu não vou lembrar essa parada aqui. Se eu tô esquecendo agora, no dia da prova eu não vou lembrar, né? E aí gera muito medo, gera paralisação no aluno, o aluno não consegue render nos estudos, tá? Então esse medo aí eu vejo demais assim no aluno, né? O medo de não saber tudo, tá? Então esse medo aí, ele aparece, ele é frequente na rotina de estudo do vestibulando, por quê? Porque ele estuda e esquece. Então assim, esse medo aqui de não saber tudo, né? De não saber os conteúdos, de não lembrar os conteúdos na prova, é um medo que prejudica demais o aluno, tá? Prejudica demais. E na minha opinião técnica, esse medo ele tá associado com a curva do esquecimento. O aluno estuda e esquece, estuda e esquece. E aí ele tem esse medo, tá? E aí